E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui continuando a nossa saga de Return to Freddy's E peraí que estão me ligando, é, é, alô, é, oi Ah, você conseguiu chegar até a noite 3? Parabéns Ah, não tem muita coisa pra dizer, mas eu vou ser bem rápido Ah, e ótimo trabalho consertando o gerador, parece que vai segurar um pouquinho mais ele Aham, qual que é o desafio meu filho? Me fala porque eu já tô com medo Aham, tá, eles vão pedir outro Ok, Foxy tá ativo Ok, ele vai tá andando pela, pela pizzaria Ai meu Deus do céu, minha gente Como assim? O vídeo mal começou e eu já morri galera, como assim o cachorro veio do nada? Galera, eu nem tive um aviso, eu nem tive um latido desse cachorro O cachorro só pulou em mim, ninguém botou esse cachorro numa coleira não minha gente Rapaz, é galera, é a noite 3 minha gente, a noite 3 não é fácil não galera O negócio mal começou, os animatronics já estão ó, soltos igual uma cachorrada galera, literalmente E vocês viram né, pelo jeito Foxy tá ativo A gente nem conseguiu terminar a ligação né galera, vamos de novo Vambora, noite 3, faltam 3 dias para o Natal E bom, pode tocar o telefone meu filho, fala comigo Deixa eu já abrir as câmeras Ok, beleza Tá, cadê esse cachorro? Cachorrão, cadê você cachorro? É essa câmera do cachorro Ok, cachorrão O cachorrão saiu galera O cachorrão saiu Ai meu Deus, quando não foi esse Meu Deus galera, a noite começou agora Foxy, vai embora Foxy Ok Beleza, é, eu percebi que o Foxy tá ativo meu filho Galera O que que está acontecendo nesse jogo? O telefone mal começou galera, minha gente Ai meu Deus, esse vídeo vai me matar E beleza galera, a ligação acabou de acabar com Ai meu Deus, com o ataque do Freddy Agora o Foxy tá na nossa frente Sai daqui Foxyzão Beleza, deixa eu dar uma olhada no cachorro O cachorro ainda tá lá galera Só falta uma pessoa Cadê o Bonnie? Beleza, a Tica tá ali Cadê o Bonnie? Ai meu Deus, Bonnie Tá, nada do Bonnie por aqui Mas beleza galera, essa terceira noite O bicho tá pegando E bom galera, o que o cara do telefone disse Ai meu Deus Ok Só dando uma olhada geral É que pelo jeito tem dois novos animatronics galera Eu não consegui entender direito se só um tá ativo Ou se os dois estão ativos Mas galera, o novo animatronic é o Foxy E o outro, ai meu Deus E o outro seria o Wrangler É, o Frankler Que seria o Springlock galera Então é capaz, ai meu Deus O Bonniezão tá aí na frente Ok, Bonniezão Ok, o cachorro ainda tá lá Ok, Bonniezão Deixa eu botar aqui a máscara Vai embora Bonniezão E eu tô protegido Sai daqui Bonniezão Sai daqui Meu fi Ok Foxyzão também Vai embora Foxyzão Aqui a gente tá tendo a fila dos animatronics tentando invadir Vai um de cada por favor Um de cada vez Vai embora Foxyzão Já te expulsei Vai de novo Meu fi Beleza Deixa eu dar uma girada aqui na music box Ok Deixa eu dar também Opa A gente precisa reiniciar aqui Ah não, é porque tá acabando Ai meu Deus Bota a máscara Que o Freddy tá aqui Rapaz Galera Essa noite aqui tá muito impossível Minha gente Como que a gente vai conseguir sobreviver Com todos Ai meu Deus Agora tem ele ali do lado Ok Tá, tem a gatinha É, a gente precisa reiniciar isso aqui A gente também precisa expulsar a gatinha Minha gente É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Ok Sai daí Sai daí gatinha Vai embora Ai meu Deus Eu tô ficando maluco Vai embora Vai embora Vai embora Eu esqueci de ver se o cachorro ainda tá aqui galera Cachorrão tá lá Ok Ai meu Deus A gente precisa reiniciar o gerador Vamos, 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 vamos Renicia Renicia, renicia, renicia Renicia Máscara, máscara, máscara Máscara Tá tudo certo Tá tudo certo A gente vai sobreviver A gente vai sobreviver Não vai Ok Foxy Vai embora Foxy Vai embora Vai embora Vai embora meu fi Ok Gerador Beleza Ah o gerador deu certo Ok Tá ele voltou Beleza Renicia aqui galera Renicia, renicia, renicia Dá uma olhada Uh, uh, uh Eu já tô mega nervoso Galera Essa noite aqui Tá uma loucura aqui só Beleza A tica na direita Nada na nossa esquerda Ok O cachorrão ainda tá lá O cachorro é um dos perigosos galera Porque ele pode aparecer do nada Na nossa sala Sem a gente perceber Então ele é uma boa A gente começar a ficar de olho Né, ok Ela tá ali na nossa esquerda É ela ou é o Foxy galera Porque né A gente tem o Foxy E tem a gatinha Eu só não consegui perceber Quem é quem Quem que tá aqui na nossa esquerda Tá É a gatinha Beleza Nada lá reto Ok Opa Porque que a música acabou Beleza A música voltou Recarrega ali Ok Beleza A câmera do gerador Tá com problema Beleza O Foxy tá na direita E ela tá na esquerda Galera Perfeito Foxy pode vir Garotas Ok Garotas não né Gatinha Gatinha pode vir Foxy também Pode vir galera Vem logo antes que os outros saiam Pessoal Por favor Porque eu já tô sentindo Galera Que vai vir todo mundo de uma vez Vai ser o Foxy vindo Vai ser ela também E vai ser bem na hora Que a caixa de som acabar Ai meu Deus E na mesma hora Que o Bonnie aparecer Ok Vai embora Bonizão Vai embora Bonnie Próximo Quem vem agora Opa É o Foxy Eu falei galera O pessoal vai vir Todo mundo um de cada vez 5 horas da manhã Beleza O Foxy foi Agora tá na vez dela Deixa eu só Opa Ok Tudo tranquilo Vai Renicia aqui Beleza Cachorrão Cachorrão tá lá ainda Ok Ela ainda não veio pela esquerdinha Ela ainda tá lá Nada na nossa direita Só ela que pode vir pela esquerda Viu galera Ela pode aparecer logo logo Ou melhor A qualquer instante Beleza Cachorrão também tá tranquilo Beleza Lá reto também Ok Como que tá o gerador Gerador tá meio ruim Mas dá pra segurar galera O gerador tá ruim Mas dá pra segurar Cachorrão também tá lá no ponto dele O cachorro só se moveu Uma vez nessa noite Galera O que é bem sorte pra gente Opa Bonizão Tá lá na frente Ok Mas ele não vai embora Galera Ele não vai embora Se a gente segurar ele não Ok Ele só vai embora Se ele atacar Ai meu Deus O gerador tá dando problema Opa Máscara Beleza Vai 6 horas da manhã Toca 6 horas da manhã Por favor Parece que eu tô já 7 minutos aqui Nos 5 horas Minha gente Conseguimos sobreviver A mais uma noite Nesse jogo E agora Vamos ver Qual vai ser o minigame Dessa noite Galera Na última vez A gente tava consertando O gerador Ai o cara falou Ó Você não precisa consertar É Deu certo Mas o gerador voltou A dar problema Então a gente vai pedir um novo Então não esquenta Objetivo Encontre a chave Ok Eu tô no escritório Beleza Eu tô na nossa O Foxy Será que Eu acho que eles não podem Encostar na gente Né galera Aqui o gerador Que eu tava arrumando A última vez Ok Beleza A gente precisa encontrar a chave Galera Ai o Bonnie Beleza Vem pra cá Ok É galera Ai o Bonnie Vem pra cá Vem pra cá Tá tranquilo Beleza Eles vão seguir a gente Galera Eles tão atrás da gente Beleza Nada por aqui Aonde que vai tá essa chave Galera Aonde que eu esconderia uma chave Ou aonde que ficaria uma chave É Beleza O Bonnie tá lá pra baixo Ok O que que tem nesse corredor aqui Galera Tá A porta tá trancada Pera Tá trancada mesmo Tá trancada Ok Ok Vamos descer Eu tô nervoso galera Opa É porque começou a dar uma travada Eu pensei que tinha dado ruim Opa Tem alguém ali na esquerda Vem pra cá Belezinha Minha gente Aonde que tá essa chave Ai a Tica Vem pra cá Ai meu Deus Aonde que tá essa chave Maldita galera Nada aqui na esquerda Beleza Pra onde que eu vou Minha Ai Gente morreu O que que tá acontecendo Eu acho que a gente morreu Não morreu Galera Finalmente eu encontrei a chave E agora galera Precisamos escapar Ai meu Deus O Fredão tá na nossa frente Vem aqui por baixo Beleza Se não me engano Ai meu Deus Agora o Bonnie tá aqui Bonniezão Vem cá Bonniezão Se não me engano galera A porta de escapar É essa daqui de cima galera Bem aqui nesse corredor Se eu conseguir Galera Vai ser agora Conseguimos galera Minha gente Eu juro pra vocês Eu passei mais tempo Nesse minigame De escapar da pizzaria Do que tentando Na dentro normal Sabe galera A frente das câmeras Mas enfim E agora Ok Minha gente Agora a tela Tá bem mais assustadora E bem mais bizarro Galera Cês lembram que da última vez A gente já encontrou Mais bugs Aqui nesse jogo Já tinha gente nova E gente muito bizarra Agora galera Eu não faço ideia O que que vai acontecer Ou qual o nosso objetivo Por enquanto A gente não encontrou Nenhuma pessoa aqui Aquele boneco de neve Tá tranquilo Aqui temos uma pessoa Em branco Agora temos mais pessoas Em branco Ok Tá lavanderia A própria música Já tá mega bizarra Beleza Aqui é a livraria Ok Aqui a gente tem Um outro mercadinho Mais pessoas Aqui em cinza Opa O boneco de neve bugado Ai meu Deus Eu não quero tomar susto Por favor Não me dá susto Ok Minha gente Agora a gente tá aqui Só como fantasminha Galera Lembra que da última vez A gente era o garotinho Ok E aí como fantasminha Pra onde que a gente vai Pra dentro do presente Talvez Eu vou vir aqui Primeiro pra esquerda Tá Não dá pra ir pra esquerda Certeza Não dá pra ir pra esquerda Então vamos então Pra direita Galera Que vai ser a Tipo a sala de segurança Né Vai ser tipo o escritório Beleza Eita galera Uma poça de sangue Do lado do presente Vamos ver o que que tem Nesse presente Opa Olha só Eu sou o presente Galera A gente entrou lá E agora Ok Opa Opa Alguma coisa tá sendo presente Olha só A puppet galera Que coisa mais linda E aí A gente acabou É isso aí galera E bom minha gente É com isso que eu vou Encerrando esse vídeo Por aqui Se você quiser que a gente Continue com essa saga Deixa muito like aí embaixo E não se esqueça De ativar o sininho A gente se vê no próximo vídeo Bate aqui Falou Tchau E fui E aí